Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que vários barbeiros tinham que trabalhar ao mesmo tempo rapidamente Enquanto a barba era aparada ou então raspada Enquanto ao mesmo tempo estaria lendo ou escrevendo alguma coisa Suetônio Não se pode dizer que Augusto fosse um líder militar Não se importava com a política externa Dando mais atenção a assuntos internos Melhor dizendo A paz romana Uma política para manter o império pacífico No início de seu reino em 27 a.C. A população de todo o império crescera para milhões de habitantes No trono imperial Augusto fez várias reformas que elevariam seu nome Como um dos maiores imperadores Construiu estradas e pontes Limpou as ruas da cidade E chegou a criar um departamento contra incêndios Revitalizou Roma tornando-a a cidade mais opulenta do mundo Cidade de mármore Quando a encontrei era uma cidade de tijolos Augusto Ano 69 da era cristã Nero está morto após tirar a própria vida Pela primeira vez desde o assassinato de Júlio César Roma não tem um herdeiro para o trono Tem início uma disputa entre os principais generais do império Que voltam seus exércitos uns contra os outros na luta pelo poder O grande vitorioso é Vespasiano Um general simples e direto que comandou as legiões romanas na Judéia Diferente de Nero Que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero Nos jardins de seu palácio Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana Um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade Ele seria chamado de anfiteatro Flávio Mais conhecido como Coliseu A construção do Coliseu teve início no ano de 72 E foi financiada pela venda de relíquias preciosas Roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém Doze mil prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro Em 80 d.C. o Coliseu estava pronto Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento Ele morreu de causas naturais um ano antes Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor Tito Durante 100 dias consecutivos os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável Cinco mil animais foram mortos em um único dia Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras Mas dentro dela, era apenas diversão Adriano Adriano como Trajano era um militar habilidoso Mas Adriano percebeu que o império não conseguiria manter suas fronteiras Quanto mais fronteiras fossem estendidas, claro, mais dinheiro era necessário para defendê-las Então ele não procurava conquistar territórios Mas controlar os que já possuía Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra A 2.400 quilômetros de Roma Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem Onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano A construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações Mas a muralha tinha 4 metros e meio de altura, com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros Um poço de 3 metros foi cavado na base, obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura Antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos, ainda teriam de superar mais um obstáculo A vala, um poço de 36 metros de largura que corria por trás do muro, de costa a costa A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano Legenda Adriana Zanotto Nos séculos V e VI, tribos germânicas saquearam Roma repetidamente, exigindo terras e dinheiro Em 537, uma tribo invasora desferiu o golpe mortal, destruindo as mais importantes artérias da cidade, seus aquedutos Sem a água corrente com a qual os cidadãos estavam habituados, a grande cidade sucumbiu Sem água as pessoas não conseguiam viver na cidade grande, os jardins e as fazendas não podiam ser irrigados A população de 1,2 milhões caiu para 12 mil, um decréscimo considerável de 99% 1.500 anos após a queda de Roma, o legado de sua engenharia ainda intriga os construtores modernos Música 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 Música